Olá, amigas e amigos do canal Navegando em Memórias, meu pai e meu tio, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô voltando aqui no mesmo lugar, onde ontem eu fiz um vídeo, né, mostrando o sudoeste chegando em Pedra de Guaratiba, batendo com força aqui, e muitos amigos, muitos seguidores ficaram um pouco assustados, né, mandaram mensagem no WhatsApp, perguntaram, né, ficaram impressionados com a força do sudoeste, né, em outros grupos também, de amigos que compartilharam, na minha página, Pedra de Guaratiba e Seus Encantos, no grupo Navegando é Preciso, e eu fiz esse vídeo hoje pra gente refletir um pouquinho, eu percebi que muitas pessoas ficaram assustadas, até chocadas com o mar, com a agitação, com as ondas, mas pessoal, por incrível que pareça, isso é um evento normal aqui na beira do mar. As pessoas hoje em dia, via de regra, se chocam quando vem uma imagem de ressaca, de frente fria, mas no fundo, no fundo, isso sempre ocorreu aqui, a natureza tá aí o tempo todo. Nós, como sociedade, que não percebemos isso. Esse nosso ritmo tão moderno, né, principalmente os habitantes urbanos, a gente deixa de observar os astros, o vento, as nuvens, os animais, as marés, e acaba que as pessoas que moram em comunidades litorâneas, como aqui Pedra de Guaratiba, os pescadores, caissaras, até agricultores, a gente acaba sendo um pouco mais sensível nesse sentido, e observando mais a natureza, os sinais dela. Então a gente acaba se acostumando, é óbvio, né, eu não vou cair no mar, não vou sair de barco num dia como ontem, mas aquilo é a passagem de uma frente fria, pessoal. Então um aluno meu perguntou, né, o que causa isso, professor? É simplesmente a massa polar atlântica, que é o famoso sudoeste, ele entra no quadrante sudoeste lá de fora, vindo na direção da Ritinha Marambá e direto pra cá. E aí causa agitação, o banzeiro, o mar fica já agitado, a maré sobe bastante, ó, olha a diferença da maré hoje, olha como ela tá bem mais baixa. Ontem, o nível da maré tava alto, tava jogando água lá pelas casas e passando na rua. Então eu gravei esse vídeo pra que a gente reflita um pouquinho, né? Na verdade, espanta, mas pessoal, quão pequenos e insignificantes nós, como seres humanos, somos diante da natureza, né? A natureza com esse poder gigantesco, apesar de preocupante, chega a ser bonito essas manifestações da natureza, o vento, as ondas do mar. Eu acredito que seja bonito, com certeza. Bonito que eu tô em terra, se eu tivesse lá no meio não ia ser bonito. Mas eu queria levar essa reflexão pra vocês, ó. Hoje tá tudo bem aqui, tudo tranquilo, né? O sudoeste já mudou o quadrante, já tá agora pra um sul, a frente fria já tá passando, certo? E fiquem tranquilos, o mundo não tá acabando, não tem nada de anormal. É um fenômeno. Sudoeste, frente fria, com maré alta, né? Lua forte. E aí causa essa famosa ressaca. E é isso que acontece, né, pessoal? Aqui na beira do mar, pra muitos, né, que ficaram assustados ou chocados, isso aí ocorre umas 10 vezes ao longo do ano, em determinadas épocas até mais. Mas isso é normal. É só a força da natureza, os elementos naturais aí. E nós, seres humanos, ficamos aqui quietinhos observando ou tentando nos proteger dele. Então eu queria levar essa reflexão aí pra vocês, pra que vocês pensassem, ficassem calmos. quem se assustou, obrigado quem se preocupou comigo, que sabem que eu moro na beira do mar. Não sai pra pescar e pra passear com tempo assim ruim. A gente observa. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, a natureza dando o seu show, né? E nós aqui como meros espectadores. Valeu, pessoal. Obrigadão e até a próxima. Valeu! Obrigado. Obrigado.